Saudações, vamos falar da Armênia. Vamos falar brevemente porque está um calor enorme e umidade de 10% aqui. Está difícil ver, então não vamos enrolar. A Armênia é um país muito pequeno, certo? Pequeno mesmo. De apenas, não chega na verdade a 3 milhões de habitantes. Cercado por inimigos poderosos. O Azerbaijão a leste e a Turquia a oeste, certo? Na atual circunstância, o Azerbaijão parece que está tentando anexar não só o Nagorno-Karabakh, mas se deixar a Armênia inteira. E a demografia favorece, porque o Azerbaijão é bem mais populoso e a população é muito mais jovem. O Azerbaijão tem mais de 3 vezes a população da Armênia. A população da Armênia é a população idosa. A população do Azerbaijão é a população nova, jovem. Então, não dá para enfrentar na porrada. De verdade, por mais bravos, corajosos que os armênios sejam, eles vão ter que tomar uma decisão na vida deles. Se eles quiserem existir enquanto povo. Se eles quiserem existir enquanto povo, eles vão ter que, provavelmente, deixar de existir enquanto Estado-nação. A opção mais lógica, por conta da semelhança cultural, certo? São países que adotam a mesma religião e são culturalmente muito próprios. Então, faz muito sentido a Armênia decidir por fazer parte da Rússia. Por mais que isso possa parecer estranho a quem não conhece a história. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque no passado a Armênia já fez exatamente isso. Ela se integrou praticamente de maneira voluntária à União Soviética. Porque ou era isso, ou seria arrasada pela Turquia. Vamos lembrar que a questão do genocídio de Armênia foi promovida pela Turquia. A Turquia, a Armênia, era muito maior do que isso aqui. Certo? A Armênia ocupava toda essa região aqui. O que aconteceu com os milhões de armênios que viviam na Turquia? O genocídio. Genocídio. Primeiro, o próprio Adolf fez referência a isso. Certo? E se a Armênia não tomasse uma decisão? E olha que eles eram cristãos, ortodoxos, conservadores. Mas ou era se unir à União Soviética, socialista, ou deixar de existir enquanto povo. A situação da Armênia hoje é quase a mesma. Porque o Azerbaijão não vai se contentar em anexar o Nagorno-Karabakh. Ela vai querer anexar a Armênia inteira. E tem o apoio da Turquia para isso. Certo? Logo, a Armênia vai ter que decidir. Uma outra opção seria ser uma espécie protetorada do Irã. Pode parecer estranho, porque o Irã é um país muçulmano, né? Xita. Mas não é. Porque por muito tempo eles viveram sob suzerania iraniana. E o Irã sempre respeitou a religião local. Na verdade, o Irã respeita as religiões. O Irã é muito... O Irã não é uma Arábia Saudita. Não confunda o Irã com a Arábia Saudita. Radical, conservador, dominado por mular e ignorante, é a Arábia Saudita. Um rei que, né, mandou literalmente picar um ser humano. E que condena cristão a morte por crucificação. E esse é o país do Bolsonaro, né? O homem cristão. E ele, o rei da Arábia Saudita, príncipe, né? Na prática é rei. Da Arábia Saudita já foram vistos se abraçando muitas vezes. Praticamente trocando beijinho. E o filho dele também. Então a Arábia Saudita é o inimigo número um da cristandade nesse planeta. O Irã não. Os cristãos existem no Irã há milênios. E os sudeus ainda há mais tempo. Desde a época, né? Acho que o nome da rainha é Esther, né? Desde a época das dez tribos. Perfeito? Então o Irã não é inimigo da cristandade. Poderia ser uma espécie de sucerano. Transformar o Armênio em protetorado e defender ela do Azerbaijão. E da Turquia. Porque os dois países não são necessariamente muito amigos no Oriente Médio. Mas o mais prático, o que mais faz sentido, se a Armênia quiser existir enquanto povo, é optar por se anexar à Federação Russa. Como a Crimeia fez. Certo? Como o Dombás fez. Como a Abicázia fez. Como a Ossete do Sul fez. A solução para a Armênia é se integrar à Federação Russa. Não existe outro caminho. É isso. Ou perecer sobre a mão dos turcos. São escolhas difíceis. Mas... Ela vai ter que fazer uma antes que a Turquia e o Azerbaijão escolham por ela. Perfeito? Eu particularmente simpatizo muito com a Armênia enquanto nação e com os armênios enquanto povo. Mas é isso. A Armênia vai deixar de existir enquanto Estado. Perfeito? Se vai continuar existindo enquanto povo, é uma decisão deles. E eu espero honestamente que o bom senso prevaleça. E que eles ingressem na Federação Russa. Perfeito? Qualquer questão, comentem aí. Compartilhem, curtam. Estamos sempre aqui. Inclusive, nós já fizemos alguns vídeos que foram pauta de pessoas que assistem o canal. Então, sintam-se realmente livres. Ok? Tenham uma boa noite. Paz e bem a todos. Até.